Carinha do meu canal da Vida Sua Reis 2010 no YouTube Eu vim aqui fazer mais um vídeo especial pra vocês hoje com novidades O término da rodoviária agora está bem moderno, bem diferente Agora com um detalhe, com a nova rampa de entrada dos ônibus e saída Que agora é assim, os ônibus entram por baixo e saem pra lá e saem por aqui Acompanhe nesse vídeo como os ônibus vão entrar Eu estou aqui com os ônibus da aviação O Antijo, que é o primeiro da fila Vocês estão vendo aí, é um Marco Polo G7 Viaggio, né? Motor Scania Na sequência, outro Scania Que é um Marco Polo G7 também 1050 Motor Scania também, o chassi Marco Polo O próximo também é um G7 também, né? Com motor Mercedes, que é o da aviação Guanabara Esse é da Progresso e esse aqui é o da aviação Guanabara Atrás da Guanabara tem o da Itapemirim Também é um outro Marco Polo Os últimos ônibus, o da aviação São Geraldo, que é o da... Que é o Jagon Tijo Também é um Marco Polo G7 com motor Scania E o último é um Cor Mil Campeone Da aviação Pernambucana Então vamos lá Vamos voltar aqui para o primeiro ônibus, que é o da Guanabara Ele já está aqui na entrada da rodoviária, né? Já quer entrar agora para estacionar Então vamos lá Acompanha o vídeo Ônibus descendo Ó, esse ônibus é de itinerário É... É... Salvador, São Paulo Com escala para... É... Fortaleza, ou Crato, ou Sobral Ou qualquer outra cidade do Ceará Então vamos lá Acompanha o vídeo Aí o ônibus chegando na rodoviária Agora o ônibus fazendo a manobra aqui bem direitinho Chegando assim E ele vai parar ali, ó Na sua primeira parada A sua parada vai parar ali, ó Agora lá vem o da versão Progresso Chegando Esse aí é da linha Para Maceió É de Crato para Juazeiro e Maceió Esse ônibus aí está vindo de Juazeiro do Norte para Maceió Olha só a manobra dele aqui E ele vem E estaçando também ali, ó Do lado da Gontejo Nas plataformas 1 e 2 Agora o próximo que vai entrar É o da Guanabara Da linha Para Terezinha Para Belém no caso É da linha para Belém Tá vendo? Chegando por aqui Olha só o ônibus da Guanabara Lindo ônibus É um G7 É um Marco Pol G7 Chassi Mercedes-Benz Olha o ônibus Chegando aqui na rodoviária Estacionando ele aqui também Olha só, já temos três ônibus já estacionados na rodoviária O próximo que vai vir na fila é o da Itapemirim Olha só, o da Itapemirim também já entrando O da Gontejo O da Gontejo O ônibus da linha para São Paulo E lá vem o outro ônibus Que é o da aviação Penambucana Estava na espera O ônibus estava esperando para entrar na rodoviária Que é o outro da fila Então ele lá vem Ele é da aviação Penambucana Ele ficou só na fila Vamos acompanhar o da Itapemirim chegando Aí, vamos descendo com ele aqui Vamos acompanhando o ônibus da Itapemirim Vamos acompanhando aí o busão Do ônibus da saudade da Itapemirim Que é a empresa Que dizem que Estamos dizendo que está tendo uma rixa Entre a Itapemirim e a aviação Caissara Que a Caissara está querendo comprar alguns carros Da empresa, da Itapemirim Para operar em alguns cantos aí E isso aí é... Agora vamos lá O ônibus da Itapemirim chegando Chegou na rodoviária Agora vamos para os últimos ônibus Olha aí o ônibus da aviação São Geraldo Que hoje é a Gompijo Chegando aqui, ó E lá vem o da aviação Penambucana De Juazeiro do Norte para Exu, Pernambuco Olha aí, ó Acompanha aí Se liga aí no vídeo Como é o ônibus chegando Na rodoviária A dificuldade é sempre essa aí O quebra-mos O quebra-mos Quebra tudo mesmo A aviação Penambucana Entrando também Agora vamos lá Vamos acompanhando aqui Todos os ônibus Entrando no terminal rodoviário Padre Cício Esse terminal que eu fiz Em dezembro do ano passado Provavelmente eu fiz em dezembro Esse terminal rodoviário aí Olha os ônibus chegando Agora vamos lá Prestar atenção na manobra Desse ônibus Da aviação São Geraldo Que hoje é a Gompijo A manobra dele Vamos lá Vamos ver como ele vai estacionar Prestar atenção no vídeo Olha a dificuldade Para estacionar este ônibus Olha aí Foi muito fácil estacionar Agora vamos ver o da aviação penambucana Olha o ônibus da aviação penambucana Um comil campeone Vindo de Juazão do Norte Para a cidade de Exu, Pernambuco Olha só Chegando na rodoviária E estacionou Agora que eu quero ver Os ônibus Todos os ônibus estacionados Olha só Gompijo Progresso Guanabara Itapemirim São Geraldo Hoje Gompijo E viação penambucana Agora você vai ver A saída de cada um deles Vamos começar pelo mais menor O da penambucana Olha só Ele vem por aqui agora Sobe por aqui E sai por aqui Agora o da aviação São Geraldo Que eu já contei Olha o website Fazendo a manobra Que é para São Paulo Agora o da Itapemirim Olha o da Itapemirim Saindo também de ré Olha só Os três primeiros ônibus Saindo do terminal rodoviário Porque eles saiam Na mesma hora juntos Os três saiam na mesma hora juntos Para três distintas diferenças Esse vai dentro para São Paulo Esse vai dentro para São Paulo Esse está vindo de De São Paulo para Curitiba No Paraná E esse está indo para Exu, Pernambuco Que está saindo ali Agora olha só Os próximos ônibus Que vão sair já na lista Da Guanabara Que vai sair De Belém De Crato para Belém Ele está vindo do Crato E vai para Belém do Pará Os da Aviação Progresso E da Guanabara Saindo por outro Olha só Olha só Filho dos ônibus Rapaz Olha o Aviação Pernambucano Já deixando a rodoviária Aí lá vem o da São Geraldo Que hoje é a Guanabara Olha o Aviação da linha São Paulo Olha Diado para São Paulo Quebra-molas Olha Olha Diado para São Paulo Também Belezura né Muito Agora o outro Chegando agora Da Da Guanabara Da Itapemirim Está me descendo Saindo do Terminal Rodoviário É o carro Número Sessenta Zero Trinta e três Saindo de São Paulo para Curitiba Com escala Para Sobral E outras cidades Do Ceará A outra Guanabara Sai naí Da Guanabara Aqui atrás Agora vamos lá Vamos para os últimos Os ônibes que vão sair da rodoviária Tem São Paulo Os ônibes da Aviação Progresso Aviação Progresso é o último Que vai sair Aí o penúltimo vai sair O da Guanabara Vai ser o Derrador Que vai deixar a rodoviária Olha só Aí vamos supor que esse aqui já tinha saído Esse aqui já tinha saído Aí vamos pegar o da Olha só O da Guanabara Da Aviação de São Jato Que eu já gotiste Sai na rodoviária Itapm Já Sai na Na maior carreira O da Guanabara Também já sai na maior pressa E o da Aviação Progresso também Agora olha o da Guanabara O da Guanabara Também vai sair agora Presta atenção Olha só O ônibus deixando A rodoviária Esperando a vez De sair do terminal Olha só Olha a visão Dos ônibus deixando O terminal rodoviária É uma fila É uma fila de ônibus É uma fila de ônibus Aqui olha Meu congestionamento Virou um congestionamento De ônibus a rodoviária Olha só Virou um congestionamento É negado É assim né Pois é pessoal Então vocês conferiram aí Com exclusividade Como é a saída dos ônibus No próximo vídeo Eu vou fazer A entrada e saída dos ônibus De aviamento Pra vocês verem Tá bom Até o próximo vídeo Fui